Quando você acha que você vai para a roça, Isis? Só sei que, ó, você viu hoje, né? Os meninos do nosso grupo estão pensando no jogo direitinho. Paulo, direitinho. Eles estão antenados em tudo. Sacro dano, né? Oi? Sacro dano, né? Não, todo mundo. Carril, Vitor. Eles estão pensando direitinho. Direitinho. Tá, deixa eu mandar um comentário com vocês lá. Como assim? Deixa eu mandar um comentário no jogador do time de vocês. Calma aí. O Alan é o melhor. Cara, o Alan é o baixo do cara de pau sem vergonha. Ele é inteligente pra caramba. Não, a hora que ele largou, eu fiquei querendo na desavença ontem. Ele me larga aí assim no programa. Ah, a próxima é pra botar uma mulher pra jogar. Entendeu? Só que tipo assim, ó. Eu conheço o Alan. O Alan não ia falar isso porque ele quer favorecer as mulheres. Ele falou isso porque o time de vocês está cheio de mulher que só tem dois homens na reserva, entendeu? E nós não, nós temos o Vitinho ainda que dá pra competir. Tem o Rafa, o Carril. Entendeu? Daí quando ele falou isso, eu achei engraçado você deixar quieto. E a Karine se empolgou um montão. Só que falou, não vale a pena. Pra nós foram. Mas como assim eles estão jogando tanto? Não, eles estão enxergando tudo direitinho. E eles estão conseguindo pensar. Lógico que nós, entendeu? Muito mais que nós. Eu nem penso, sabia. Muito mais. Eu adoro saber dos bafos, então. É que você não tem ideia do Rafa. Eu vou indo. Porque eles pensam assim, porque se imunizar tal pessoa, aí o grupo vai ficar na hora sem ter o que fazer e vai fazer não sei o que lá, entendeu? Eles pensam umas coisas assim que a gente não consegue pensar. E daí eles que falaram assim, se a gente for no Rafa, ela não vai, ela vai ter que eu não vou brigar nem de casa. Aí eles falaram e depois eu fui até perdendo o raciocínio. Porque eles falaram, se a gente imunizar o Rodrigão, não sei o que lá, não sei o que lá, porque aí, ou então não. Ou então se a gente imunizar uma pessoa que está arriscada também, a Noelle, aí vai acontecer isso com o grupo, entendeu? Eles estão pensando em muita coisa. Mas já é bem claro que se for imunizar, é imunizar o Rodrigão. É. Mas ele não vai de qualquer jeito? Ninguém iria botar mesmo. Não vai, é. Imagina a Noelle. Depois do franguinho? Não sei. O franguinho, uau, caiu puta cara, eu deu puta cara. Franguinho normal. Ah, mas eu vou te falar que hoje com a comida também eu fiquei estressada. Porque, ó, a Bia, e eu gosto muito dela, mas assim, toda hora a gente está fazendo um negócio na cozinha. Se é coisa que ela quer comer, ela chega na hora, ela quer o primeiro pedaço, sabe? E ela não pensa em deixar para os outros, ela fica o dia inteiro comendo as coisas sem pensar nos outros e ela não pensa em nada. Ela não pensa. Na hora que ela quer comer, ela pensa só nela. Ela fica na minha criança. Mas nem fica o dono. É, mas aqui ninguém... Não, sim, mas... Aqui todo mundo não pensa, não. Antes que todo mundo competiu de obra igual, entendeu? Não, mas por isso eu vou... E os filhos não estão irritadíssimos com isso também. Olha, o que eu falei? O Rodrigo caiu. Saber que é muito errado eles fazerem esse jogo, a galera não gosta. Mas sabe qual que é o problema? Eles não ficam conversando sobre isso. Eles conversam muito. Tipo, se eles falam alguma coisa, eles já se entendem, entendeu? A gente que pensa no ar, eles não falam nada. Eles não ficam conversando entre eles. Eles não postam de voto, eles não falam nada. Eles são filhos da... E eles só falaram isso para nós, porque a gente estava... Porque a gente falou que a Angelis falou que eu que ia na próxima. E a próxima roça. Aí eles ficaram... Aí eu falei assim, ela falou que eu que vou na próxima. Aí o Dan falou, você não vai. Na próxima você não vai. Olha o jogo que ela fez com a Flavinha. Foi assim, ó. Ela falou para a Flavinha, a Flavinha chorou de sair na cozinha. Mas ela chegou para mim e falou assim, Oi, sabe quem vai na próxima roça da tua equipe? E eu falei, como? Vai a Flávia. Já falei para ela, ó. Eu tiro isso. Tá louca? Ela falou assim, não. Mas olha só. Mas já falei para a Flávia, se não votarem no Rodrigo da tua equipe, eu não vou escolher ela. Daí tipo, meio que tipo assim, ó. Eu vou ser a boazinha. Eu falei, não, não viaja. Eu até falei assim, ó. O Dan e o Victor nunca votarem na Flávia. Daí, as pessoas que eu tenho certeza que vão lá no fogo. Daí ela bem assim, ai. Não, mas eu acho. Depois vai lembrar de mim, eu acho. Daí quando ela saiu da sala, ouviu chegar, a gente comentou, olha só, a Flávia falou. Ah, vem falar que eu tô na roça. Daí o Dan falou, ai, não vai ver, tá louca. Daí que eles largaram, tipo assim, ó. Não viaja, sente tudo. Se eu for no Rafael, a gente já conversou sobre isso. Ou em cheeses, ela vai indicar outra pessoa do outro time, entendeu? É, mas essas coisas de comida, estressam mesmo? Não, estressa. Estressa, porque tá falando uma coisa, a pessoa vai lá. Porque a pessoa tá pensando, fica pensando só em si. Uai, aqui tá todo mundo, ninguém fica comendo o que quer na hora que quer, não. Tá todo mundo meio que passando falta de alguma coisa. Ah, eu tô pensando agora. Ah, eu não queria fazer um negócio, mas eu vou ter que fazer daqui a pouco. Jogar. Daqui a duas semanas eu vou começar a jogar. Eu vou ter que jogar. Eu não vou deixar esses homens ficarem todos juntos, não. E o que vocês fizeram? Mas nem aqui, nem no caralho da China, meu bem, que eles vão ver. E hoje, você viu que o carrinho soltou, falou assim, É, isso aqui, no final, vai ficar só mais homens aqui. É, falou assim, é assim, é assim. Olha, depois a gente conversa sobre esse assunto, isso vai mais duas semanas. Não, o que será duas semanas, quando vocês fizeram, digo, já começa a jogar, meu filho. Porque todo mundo tá jogando. Tá todo mundo jogando. Eles falaram isso, que vai ficar só mais homens aqui. Tá todo mundo jogando, Rai. A minha mesa não vai ter mulher nem pra gente brincar, mas falaram assim, não foi? Eu vou ser sincero com vocês. Olha só, tá todo mundo jogando, gente. Não, não. Não, não vi que esse papinho, Rai. Tá todo mundo jogando. Não é papinho. Mas eu falei que o seu jogo já começou, já começou o jogo. Entendeu? Bom, as meninas eu vejo. Você quer saber de uma coisa? O Dunce falou pra Roça, ele bate e vai embora. O Sacra também. O Carril não. Eu tenho certeza. Dependendo de quem eles forem. Certeza. Mas a certeza, tipo, quase que absoluta. Não entendi. Quase logo. Eu já acho que o Sacra, às vezes, porque o Sacra ainda tem um jeito meio... Mas... Eu não sei. Você acha que o Dan não volta? Não. De jeito nenhum. Por quê? Certeza absoluta. Não vou. Você também sentiu isso, Flavinha? Certeza. Sério? Certeza absoluta. Sério? Playba demais. Eu não acho. Não é isso. Eu acho que ele não passa muito sentimento. Não, eu não acho. Eu gosto muito dele, mas... Não, eu gosto muito dele. O Dan volta. Não volta. Volta, gente. Quem não volta, eu vou dizer pra vocês. Quem não volta, desses três aí, foi a terceira opção que tu falou. Carril. Eu achei que ele não volta, porque eles vão cuidar da comida aí, de mesquinhar, é foda. E vou sincera, eu comecei a gostar dele essa semana. De gostar dele, sabe? Porque eles até acharam, eu nem falei, ah, eu achei que ele não vai com a minha cara. Porque ele é uma pessoa legal, só que ele é muito brabo. Entendeu? Muito irritado, assim. Eu também acho igual o Rai. Não, eu acho que volta. Até porque assim, ó, eu acho que volta, eu acho que volta. Eu, Rodrigão, eu tinha certeza que ia voltar, sabia? Ah, mas o que foi um caso à parte? Ai, não, é que essa parte das pessoas que todo mundo tava na dúvida. Não, é? O Rodrigão, o Rodrigão tanto que eu fiquei. Na dúvida também, quem voltava. Mas o Rodrigão tinha muita gente baseado lá dentro quando se integrado ficava. E eu falei assim, o Rodrigão. Lembra, Nath, que eu falei? Eu também sim, eu falei, desde que eu falei assim. Então, mas eu tava na dúvida. Pra mim, o dano não fica entre os seis. Eu acho que pode ficar por jogo. Por jogo. Se ninguém fizer nada pra eles irem. Mas, é, até então ninguém tá fazendo nada. Pô, a gente tá jogando agora, né? Não, mas você tá todo mundo jogando? Tá fazendo nada. Não tamo falando mal de ninguém. Tamo jogando igual eles tão jogando. Tá fazendo nada jogando. Porque eles se protegem muito. Eles se protegem. E quer ver outra coisa? Que a guria mesmo vai sair. Vai ficar só homem. Eu acho que a gente tinha tudo que se unir. E olha só. Sabe por quê? Porque vocês têm mais... É... Não saiu homem ainda, né? Porque quando não tinha saído mulher, assistia uma pessoa a mais que sou eu. Eles estavam enfraquecidos. É que na hora eu não pensei... Eu já pensei nisso, na hora que eu entrei. Mas eu falei, ah, eu não vou fazer isso não, porque daí é sacanagem. Mas eles estavam. Mas não é o problema, né? Eles estariam enfraquecidos, porque a gente estaria sempre com uma pessoa a mais. Não se protege até a fim. Entendeu? Dando Carril, Sacramento, Rodrigo, Vitor. E aí, Xuxu? E aí? Não posso ouvir agora, velho. Pode, vai em cá. É jogo. É jogo. É jogo. É jogo. Aí eles soltam um pão na coberta e todo mundo cheira? Ai, mais ou menos. Olha só, deixa eu falar uma coisa engraçada agora. Engraçada assim. Vai se falar. Tipo assim. Não, mas espera aí. Alan, qual é a sua opinião do jogo hoje? Vamos jogar nela. Ah, tem que estar, né? Viu, falei? Qualquer movimento que você faz pode ser definido como um jogo. Um café que você faz, a hora que você acorda, a hora que você dorme. Tudo isso faz parte. Por mais que você não assuma, faz parte do total. Imagina todo mundo com uma peça no tabuleiro. Mas você se sente enfraquecido, porque no nosso grupo não tem tanto a um quanto no outro? Não é a pau. No sentido de homem, estou falando. As provas individuais. Das panelas, estou falando. Não. As provas individuais que a gente participou, a gente ganhou todas. Individualmente a gente é mais forte. Eu acho que no coletivo vocês são mais fortes. No coletivo eu sou mais forte. Mas chega em determinado momento que vai ser individual. Então vocês estão muito acostumados a um apoiar o outro. Um apoiar o outro. Tanto na parte de tarefa, quanto até mesmo em votação. Por mais que não combine votos... É porque as nossas votações são individuais. Bem individuais. São individuais. Mas por mais que não combine votos, um sabe. Vai escutar o outro votando e pode mudar. Ali de uma hora para a outra. Como aconteceu, né? E essa independência da Bia. A gente faz a diferença para a gente, eu acho. Isso é uma coisa para o Alan agora, engraçada. O Alan, eu vou falar para ti agora. Porque eu já falei para todo mundo. Para todo mundo não, mas para algumas pessoas. O Alan, aqui no teu papinho de... Na próxima tem que uma mulher vai tomar no teu cu. Jogo do caralho, hein. Por que não? Porque assim, tu é esperto, tá cheio de mulher no teu time. Lógico, mas sabe um dos motivos pelos quais eu tô falando isso? O seu tem quantas mulheres? Três. Eu tinha duas, ela tem três. Tem três. Nós tem quatro. Quatro. Vai chegar uma hora, e isso pode até agravar, dependendo da situação que aconteça no nosso grupo, vai ser nossa mulher quanto um homem de vocês. Não tem problema. E daí a gente falou que a gente... Como assim não tem problema? Que a gente se acusa que a gente quer botar na próxima um homem, entendeu? Por quê? Porque sim, porque a gente tá jogando também. Pô, então, vocês são covardões, né? Ah, tu viu? Ah, senhor, é o contrário. Ah, o que não tivesse que te compra. É, quero te pôr. Não, se você se encerra, o que a gente tá falando? Eu já mais falei. Não, mas é sacanagem, Isis. Não é jogo, vai pôr mulher com homem. Pode botar. Pode botar. Não é eliminação, entendeu? Se não for, gente. Se não for, se não for, resistência. Ah, mas toda prova pode ter uma disparidade. Não, é que isso aqui tem, olha só. A gente vai ser formiga pela segunda semana, tá? Tudo bem, tá de boto. Mas, só que assim, vai, a gente se frustrou um pouco hoje, né? A gente ficou um pouco frustrada hoje. Eu sei, mas ele teve a chance de ganhar. Não, a gente não ficou frustrada pelo dar. Não, mas assim, hoje o trabalho cansou mais, porque tá na segunda semana. Ana, e a gente tava com a maior de 10. A gente tava na expectativa de trocar. Ah, mas é jogo, por isso que eu quis ir na segunda. Não, sim. Eu já queria emendar duas semanas. E por isso que na próxima, se der, tipo assim, se for uma prova de porta, a gente tem o Vitinho guardado lá, entendeu? A gente tem o Thiago. É, beleza. A gente tem o Rafael. Você tem o Heysen? Tem o Heysen. Tá lá de resistência, eu não me garanto. O Heysen é uma prova de inteligência, meu amigo. Acho que derruba qualquer um aqui. Não, mas... Eu aposto nele. Não, eu tô falando... Não subestimando, ela não subestima, mas eu aposto nele. Não, eu tô falando mais a questão física, entendeu? Mas eu acho que não vai ter muita prova física. Nem uma prova dessas daí vai ser assim, cara. Tipo, o fortão vai ganhar. Tipo, são provas que dá pra nivelar. Mas eu acho que a mulher tinha que lhe competir, cara. Tá na hora já, né? Não, tá, tá bom. Vamos testar a vontade de vocês de ser cigarro formiga, pô. Tem vontade, cara. Hoje eu poderia ter feito corpo mole, como eu falei pra quem, pra nu. O Dan acordou, ele tinha o apoio de três, quatro pessoas. Eu acordei, ele tinha ninguém comigo. Tinha ninguém pra me falar, boa sorte. É por isso que eu desmotivei. Não, vocês me entendem. Aí a gente tava dormindo. Mas isso eu não me entendi. A Japa acordou, me deu boa sorte, saiu. Mas a galera toda ficou. Isso não me ataca, velho. No fundo, no fundo, eu tô contando um ponto pra mim também. Sou bem sincero. É verdade. É verdade, entendeu? Mas eu nunca deixei de pensar em vocês. Eu fui lá e ganhei a prova pro grupo. Tava todo mundo dormindo. Poucos me deram boa sorte, poucos ficaram até o fim. Mas eu não fiquei frustrado por causa disso. Tô falando que a nossa maneira de reagir até nisso é diferente. Vocês são muito mais unidos até nisso. Eu poderia precisar de um pão, de uma comida. Mas você acha que a tendência da casa, mudando de assunto aqui, as mulheres irem todas pra relação entre os homens? A grande maioria? Não. Eu acho que vai chegar um momento que os homens vão acabar se atacando. Vai ser irresistível. É, mas é porque eu acho que, por exemplo, o Alan e o Ti, eles não são... Eles não se protegem tanto quanto os outros, eu acho. A gente não combina, tá? Por mais que a gente tenha votado na última, na mesma pessoa, é só uma puta coincidência. Sim. Tanto é que eu me arrependi. Na verdade, é o Alan... Por enquanto, na verdade, é o Alan, o Ti, o Rafa, que é novo. E o que eu tô observando. E o Raissen, que é do de fora. Agora os demais se protegem. Eu e o Ti, a gente não fala de volta nem a pau, velho. Na verdade, nem os homens falam de volta, os nossos também não falam. A gente tem um site de... Ah, esse aqui. Eu não gosto. Onde você vai com essa roupa? Eu nem sei lá. Não, porque o casaco...